O Supremo Tribunal Federal decidiu que Renan Calheiros deve ser mantido no cargo de Presidente do Senado, mas deixa a linha sucessória da Presidência da República. Por seis votos a três, os ministros do Supremo votaram essa tarde a liminar que tirava Renan do comando do Senado. No Supremo, fila para entrar. Foi o primeiro sinal da expectativa criada pelo julgamento decisivo para o senador Renan Calheiros. Ausentes Gilmar Mendes e Roberto Barroso, os outros nove ministros começaram a julgar o recurso do Senado, um pedido para que o Supremo cancele a decisão do ministro Marco Aurélio Melo de afastar Renan Calheiros da Presidência da Casa, já que ele se tornou réu pelo crime de peculato e, por isso, estaria impedido de substituir temporariamente o Presidente da República. A mesa do Senado se recusou a acatar o afastamento de Renan. Para o advogado da Casa, apenas uma reação de surpresa dos senadores. Jamais o Senado Federal teve a intenção, digo em relação por parte da mesa e especialmente por parte do seu presidente, senador Renan Calheiros, de desafiar essa corte. O Procurador-Geral da República rejeitou com argumentos técnicos a ideia tida como solução para o impasse político. Renan seria mantido no cargo, mas deixaria a linha sucessória do Presidente da República. A prerrogativa constitucional é do cargo. A prerrogativa constitucional não é da pessoa. E problemas afetos à pessoa não podem limitar as prerrogativas do cargo. Rodrigo Janot atacou o descumprimento da liminar pelo Senado. Não é admissível, portanto, que alguém na condição de acusado de infração penal impeça o normal funcionamento dos órgãos máximos do país e contribua para degradar a respeitabilidade das instituições da República e o princípio da moralidade. A saída foi duramente criticada pelo relator Marco Aurélio Mello, que manteve a decisão de afastar Renan da presidência do Senado. A interpretação nada mais revela do que o famoso jeitinho brasileiro, a meia sola constitucional. A divisão se estabeleceu aqui no Supremo com a posição assumida pelo ministro Celso de Mello, o mais antigo dos 11 magistrados. O ministro considera que Renan Calheiros não pode ser afastado sob risco de afetar os trabalhos do Senado. E ele acatou a solução intermediária. Renan fica, mas impedido de substituir, eventualmente, o presidente da República. Não se justifica o afastamento cautelar do senhor presidente do Senado Federal da posição para a qual foi eleito por seus pares. Poderá interferir no funcionamento da Câmara Alta do Congresso Nacional, afetando-lhe as atividades institucionais e projetando-se ante os inevitáveis reflexos políticos. A solução intermediária acabou prevalecendo. Acompanharam o voto de Celso de Mello outros cinco ministros, formando maioria pela manutenção de Renan Calheiros no cargo. Mas o senador fica impedido de assumir a presidência da República como substituto temporário. A linha sucessória agora tem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e depois a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia.